Olá, começa aqui o Religar e conhecimento e religião. A relação da estrutura geográfica com o crescimento do pentecostalismo. Quem vai falar sobre o assunto é o geógrafo Ricardo Palhares, professor da PUC Minas. Obrigado, Ricardo, por você ter permanecido para a gente fazer essa segunda parte do nosso programa. Acompanhe as notícias do Religar pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religar. E na nossa página você acessa os vídeos, as entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Mas você pode também acessar o programa pelas redes sociais. Procure por Religar e conhecimento e religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Ricardo, como é que foi o processo de coleta de dados na sua pesquisa? Bom, inicialmente nós dividimos então em duas partes. A primeira no intuito de saber dados migratórios. Então nós fizemos o levantamento da migração para o Estado e depois nós associamos com os religiosos. Então nós trabalhamos com dados secundários, dados do IBGE, do censo de 91 e do censo de 2000. Então foi feita uma sintaxe, para o telespectador entender, uma sintaxe é como se fosse uma tabela reformulada onde nós pegamos todas essas informações de todos os grupos religiosos, principalmente o PT-Costal, que é bem diversificado, e associamos, montamos um novo banco de dados. E aí nós fazemos os cruzamentos dos dados da população religiosa com a população migrante. E desse cruzamento de informações, você chega a compreender o fenômeno de que maneira? O fenômeno, ele, através desses dados... Desculpe interrompê-lo. É a migração que interfere na questão do PT-Costalismo? Aí que é a grande pergunta do trabalho, né? Porque o levantamento, a hipótese feita era se esse crescimento era feito pela migração, propriamente dita, ou pela conversão desses fiéis. Então nós trabalhamos com o data fixa. O data fixa é um critério dentro do IBGE para classificação de migração, que coloca onde que o migrante estava cinco anos atrás, onde ele residia cinco anos atrás. Então os dados de referência é 1º de setembro de 1986, no caso, para 91, e de 31 de julho de 95, no caso, de 2000. E aí nós geramos um grande banco de dados e inserimos softwares de geoprocessamento para trabalhar esses dados, propriamente. E aí gerar os mapas, né? Falando em dados, quanto de PT-Costalismo advém de movimentos migratórios, quanto de PT-Costalismo advém de conversão? O que é que os dados falam? Os dados mostraram, nós fizemos para o Meso Regiões, justamente na ideia de agrupar essas informações, né? E eles mostraram que os dados, dentro de um universo de 100% de migração, somente 10,5%, uma média de, uma margem de 0,5%, mostravam que era decorrente da migração. Então nós podemos constatar que boa parte, mais aí de 80%, 85%, eram de convertidos mesmo. Sim. E como é que se dá o movimento desses convertidos? Os deslocamentos se fazem de forma, assim, não muito definida. Esse deslocamento é muito aleatório, dependendo dessa parte de procura, das melhores condições, ou mesmo já ter nascido em uma família já da religião específica. Então ela é bem distribuída pelo território, tanto nacional quanto de Minas, né? Sim, entendo. Nessa sua pesquisa, você chegou a conversar, a entrevistar fiéis, pastores, pessoas responsáveis? Não houve necessidade não, Flávio, porque, igual eu disse, foram os dados secundários. Então, para isso, teríamos que trabalhar dados primários, mas aí a nossa área de atuação teria que ser um pouco menor, né? Trabalhar uma microescala, por exemplo. Então, trabalhar o Estado todo seria impossível, assim, algum contato, né? Então, como o nosso trabalho era simplesmente mostrar, né, esse crescimento, então não houve necessidade mesmo de algum contato com algum religioso, algum fiel, alguma coisa desse tipo. Sim, você não teve contato com o crente. Não, não houve a necessidade. Sim. Você relataria, assim, que nível de dificuldade nessa pesquisa? Na questão mesmo de trabalhar os dados, né? Porque o campo religioso evangélico, ele é muito diversificado, né? Então, nós tivemos que separar essas informações e os dados do IBGE não são tão, assim, disponíveis no sentido de facilitar o trabalho. Então, tivemos que tratar essas informações primeiramente, né? Quando eu falo tratar, é separar o grupo religioso específico. Dentro do grupo religioso, o IBGE, principalmente no seu dicionário, que ele trabalha as informações, ele não especifica as denominações, então nós tínhamos que separar tudo isso. Então, é um trabalho bastante exaustivo, né? Depois disso tudo, aí é a parte prazerosa do trabalho, né? Que é gerar o mapeamento. E aí fica mais... o visual é tudo, né? Sim, sim. Você produziu quantos, uma média de quantos mapas? Não foi muitos mapas, não, porque nós trabalhamos duas religiões específicas, o catolicismo e o protestantismo, né? Então, dados de âmbito nacional, né? Então, mapas de cada um desse tipo. No caso, Minas Gerais. E aí, sim, nós trabalhamos mais especificamente o Estado no sentido do pentecostal e dos tradicionais. Então, nós fizemos um mapeamento também para os tradicionais para ver se eles tinham um rearranjo parecido com os pentecostais, né? Houve um estudo comparativo? Fizemos um levantamento dos dados comparativos. Eles são bem próximos, né? Aliás, o interessante é o crescimento, né? Se a gente trabalhou com taxa de crescimento de 91 para 2000, se você for avaliar a população em si, ela teve um crescimento de 12% de 91 para 2000, a população pentecostal, por exemplo, foi um crescimento de 49%. Então, é bastante gritante esse dado, né? Os tradicionais, parecido, mas com um valor um pouco menor de 43% de crescimento. Sim, isso daí é uma comparação no interno do pentecostalismo. Sim, exato. Do protestantismo, aliás. Sim, exato. Mas quando você toma o mapa do catolicismo e o mapa do protestantismo, e aí dentro do pentecostalismo, vocês também fizeram... Aí fizemos análises, né? Para ver se as regiões onde você tinha perda de um era o ganho do outro. É isso que exatamente eu queria saber. E há? E há, com certeza. Então, é o que a gente brinca dentro da geografia, que é como se fosse um negativo de fotografia, né? Então, se você pega o mapa do catolicismo, o claro, que é a perda deles, principalmente na região metropolitana e a mesorregião, é o escuro do protestantismo. E, claro, alguns outros temas trabalhados por outros autores também a gente conseguiu constatar nesse estudo. Igual, por exemplo, o pessoal da PUC-Rio trabalha com o termo anéis pentecostais, que seria esse crescimento de um polo, de um grande centro, e isso ia aumentando através de suas periferias. Então, a gente tem círculos circunscritos por cores. E a gente conseguiu definir isso também no mapa, aonde você tem uma cor mais intensa. Na capital, principalmente, Belo Horizonte, a região metropolitana já assume uma outra cor e as demais áreas uma cor mais branda, formando círculos mesmo. Sim, sim. O que vai deixando o catolicismo como uma religião do interior, para mais distante do centro urbano. Que é um perfil também muito do catolicismo, nas áreas aonde que ele ainda é forte, né? Então, você tem um catolicismo mais enraizado, num Brasil profundo ainda, a tradição ainda não deixou de ir para além dos grandes centros urbanos. Ah, exatamente. Agora, o centro, 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 até onde eu sei de algum dado, de outras pesquisas, ali parece que há a permanência de um catolicismo. Você fala em Minas Gerais? É, por exemplo, em Belo Horizonte. Sim. É interessante que as grandes capitais, não só de Minas, a intensidade desses fiéis é enorme, né? Desses católicos? Dos pentecostais. Dos pentecostais. Agora, se você for ver o interior de Minas, aí sim, a presença é muito grande do catolicismo ainda, né? É tanto que em 2000, o dado é de 78% de católicos, né? Então, o Estado é majoritariamente católico. Mas, se você avalia a questão da capital e a sua região metropolitana, e algumas regiões específicas do Estado, você vê um crescimento bastante interessante dos pentecostais. Sim, sim. Eu me referia a um estudo que a própria professora Isabela Carvalho, do CGPAP, porque Minas, fez e revela isso. Por exemplo, nos bairros da região centro-sul de Belo Horizonte, nós temos um núcleo católico ainda que se mantém no centro, mas, às vezes, no mesmo bairro, no aglomerado, vilas e favelas. Quando você chamasse as partes mais periféricas desse grande centro, né? Aí já se nota o crescimento pentecostal. E, no caso, ela fez até o estudo numa escala mais intra, né? Mais a cidade, a capital em si, né? Então, no nosso trabalho, isso fica um pouco mais difícil, né? A partir do momento que a gente está trabalhando de âmbito municipal, então, nós só temos mesmo a incidência dentro do município, né? Então, a gente tem áreas bastante interessantes para o crescimento deles. Nós estamos conversando sobre geografia da religião, no final das contas, estamos conversando sobre o fenômeno do pentecostalismo. Está aqui comigo o geógrafo Ricardo Palhares, professor da PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Tchau, tchau.